Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcobuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galerinha, vambora falar sobre o nosso craque Marlon, né? Que a gente já falou hoje aí sobre a negociação de contrato dele com o Cruzeiro, que tá meio esfriado Mas ontem no jogo Cruzeiro-Iberlândia, ele mostrou o espírito de equipe, de liderança com a camisa do Cabuloso Ele falou sobre aquela eliminação aí do Cruzeiro pro Souza da Paraíba Nos bastidores da vitória do Cruzeiro sobre o Pouso Alegre ontem lá no Parque Sabiá O Cruzeiro mostrou a fala do lateral e, mano, sensacional, o cara tem a liderança, ele tem aí esse espírito E ele falou, quando toma soco na cara, a gente levanta E os bastidores da vitória da Raposo sobre o Pouso Alegre mostraram um discurso forte do lateral Marlon Pra motivar os companheiros após a eliminação na Copa do Brasil E, assim, galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Porque, né, o... Nos bastidores da vitória do Pouso Alegre, divulgados nesta segunda-feira, dia 26, pelo Cruzeiro Chama atenção a fala do lateral esquerdo Marlon aos companheiros minutos antes de entrarem em campo A missão era resgatar a confiança do grupo após a eliminação inesperada na Copa do Brasil Diante do Souza, na Paraíba E ele fala assim, ó Nós tivemos um meio de semana aí de... Mer, né? Cês tá ligado Uma situação que ninguém esperava que fosse acontecer Mas aconteceu por demérito nosso Todo mundo aqui sabe que a gente ficou devendo pra nós mesmos Por isso que a gente não conseguiu aquilo que a gente queria E sei como inicia o Marlon Mas logo destaca a capacidade de reação do grupo falando Depois de uma situação de Mer, como essa... É como a gente tem falado desde o começo da temporada Que quando a gente toma um soco na cara, a gente levanta Não quero aqui que ninguém desse grupo saia Que ninguém desacredite Porque é com esse grupo aqui que eu quero levantar e voltar a vencer É esse grupo aqui que tem o objetivo e tem fome de ganhar Esse aí foi o que falou, né? O Marlon que por fim o lateral ainda ressaltou a ambição do grupo celeste Destacou que a força coletiva pode ser o diferencial da equipe no restante da temporada Dizendo Ali dentro a gente não dá esperança pra ninguém A gente tem que buscar o que é nosso Porque eu vejo um grupo aqui com ambição pra cara, né? Só que ambição só não resolve Tem que entrar ali dentro e fazer Todo mundo junto, como unidade, como time Ninguém segura a gente Juntos e até o final sempre acreditando Isso aí foi o que finalizou a fala do Marlon E após a eliminação da Copa do Brasil Cruzeiro ainda tem a disputa do Campeonato Mineiro Da Copa do Brasil Da Copa do Brasil não, a gente meteu o pé, né? Da Sul-Americana, perdão, e do Brasileirão E no estadual o time celeste já tá garantido na semifinal E agora o Ju vai jogar na última rodada Pra tentar garantir a liderança do grupo E a liderança geral O que dá vantagem nas próximas fases Tanto na semifinal e na final Podendo jogar por empates Ou vitória e derrota mesmo O saldo de gols e decidindo em casa O time volta ao campo agora no sábado dia 2 Quando enfrenta o Berlândia no Mineirão, né? E claro, vamos torcer pra que seja uma grande partida Que o Cruzeiro focado consiga a vitória E dê tudo certo, né? Então assim, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like Se inscreve, ativa o sininho Compartilha com seus amigos E deixe nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau Fui, tchau